Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos a mais um guia de Bubbleheads aqui no Fallout 4. Hoje, Gamer, vou-te mostrar como é que podes ter o Bubblehead da Ciência, que te dá mais uma hipótese em cada terminal que tu é caro. Gamer, o que é que tu vais precisar de fazer para ter este Bubblehead? Primeiro, Gamer, tens que descobrir este local que se chama Slocum's Joe's Corporate HQ. Aqui vai estar o Vault 75, aqui ao pé de Maldon Center, Medford Memorial Hospital e Medtech Research. Como podes ver, fica aqui nesta área, aqui nesta direção de Diamond City, como podes ver, e desta direção do Santuário. Não é difícil falhar. Então, Gamer, quando tu chegas aqui, vais descobrir este local que te vai levar ao Vault 75. Isto aqui é uma escola, vais ter que abrir esta porta, toma atenção aqui a isto, que isto está armadilhado, e vais querer descer e abrir esta porta, que é a Maldon Middle School Basement. Ok, Gamer, quando chegas cá abaixo, toma atenção que este local vai estar cheio de Gunners, e eles vão-te atacar assim que te virem. Vais querer dirigir para aqui, aqui para o Vault 75, e vais logo para o elevador. O elevador está logo aberto, está fechado com uma porta azul, mas é só abrir-se a porta e ele está logo funcional, e vais querer carregar aqui no painel. Quando chegas cá abaixo, vais-te querer dirigir aqui para a tua direita, e segue este caminho em frente. Lá à frente irás ter Gunners, toma atenção com eles. Agora, vires aqui outra vez à direita, e vais dar a esta sala onde vai estar os Gunners. Vais ter Gunners tanto em cima, como por baixo, como aqui nesta sala. Quando chegas aqui à zona dos Cacifos, vais querer virar aqui à tua direita, e depois segues até aqui. Aquela porta, por norma, está fechada. Então vais querer dirigir aqui à esquerda, e vais aqui em frente. Cuidado aqui com os Gunners, que eles não são nada fáceis de matar. Vais aqui em frente e vais chegar a esta área, que é uma área tipo de treino. A pessoa que tu queres está ali em cima. Matas-o, e tiras-lhe o cartão, e voltas então tudo para trás, até chegares ao ponto de onde estavas. Vais querer subir outra vez as escadas, e a porta que estava aqui fechada, vais abri-la com o teu cartão. Quando chegas aqui, vais-te virar para a esquerda, e subir estas escadas, e virares outra vez à esquerda, virares à direita, e vens por aqui. Vais chegar aqui a esta parede, com esta terminal, e esta coisa. Vais ignorar isso tudo, e vens em frente. Quando chegas aqui à frente a esta sala, e vens aqui a esta mesa, podes encontrar aqui, o Bubblehead da Ciência. Always be prepared to explain the hows and the whys. Get one extra guess when hacking terminals. Bem, gamer, e é assim que podes ter o Bubblehead da Ciência. Gamer, se este guia te foi útil, não te esqueças de deixar o teu like, e de te inscrever no canal, e também partilhar este vídeo. E, gamer, continua a jogar. E, gamer, continua a jogar.